Emprego novo, expectativas, desafios pela frente. Mas e quando essa relação chega ao fim? No Repórter Justiça desta semana você vai ver o que diz a legislação brasileira sobre a rescisão do contrato de trabalho. Quais os direitos do trabalhador nos diversos tipos de rescisão? E ainda, o que deve ser observado na hora de colocar um fim a essa parceria? O contrato de trabalho é a garantia do trabalhador. Nele, patrão e empregado estabelecem direitos e deveres. Na prática, o básico nessa relação é o seguinte. O empregado presta serviços em dias e horários determinados e o patrão se compromete a remunerar mensalmente o funcionário com um salário pré-determinado. A lei brasileira dá direito ao empregador de testar a capacidade do funcionário antes que seja confirmada a contratação dele. É o chamado período experimental que, para os trabalhadores em geral, é de 90 dias. Para funções de confiança, pode chegar a 180. Em quadros superiores, o tempo de experiência pode chegar a seis meses. No período de experiência, as duas partes, dentro do prazo definido, ficam à vontade para rescindir o contrato sem a necessidade de indenizações. Depois disso, a legislação brasileira regulamenta a rescisão do contrato de trabalho, que é quando o empregado se desliga da empresa. O termo de rescisão do contrato de trabalho é um documento formal em que se descreve todas as verbas rescisórias e respectivas deduções que um trabalhador tem a receber em função do encerramento do seu contrato de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego criou um novo termo de rescisão que vai começar a vigorar a partir de fevereiro de 2013. O novo termo, o novo formulário que o Ministério do Trabalho está implantando busca aumentar a clareza das informações constantes do termo de rescisão do contrato de trabalho e, com isso, aumentar a segurança desse final de um contrato de trabalho. Fundamentalmente, o que nós procuramos fazer no novo termo de rescisão do contrato de trabalho foi ampliar a quantidade de campos disponíveis para lançamento das diferentes rubricas referentes a verbas rescisórias ou a deduções. Toda homologação de rescisão de contrato de trabalho, firmado há mais de um ano, deve ser feita com a assistência do sindicato da categoria a qual o trabalhador pertence. O empregador, quando ele demite o empregado, ele tem um prazo para poder fazer essas rescisões contratuais que têm que ser homologadas no sindicato, que o sindicato vai fiscalizar e fazer uma conferência disso. Ele tem 10 dias para poder fazer esse pagamento. Ultrapassado esses 10 dias, incide uma multa, que é a multa do artigo 477 da CLT, que corresponde a um salário do trabalhador. De acordo com a CLT, o Ministério do Trabalho e Emprego também poderá assistir o trabalhador se não houver representação sindical por meio da Superintendência Regional do Trabalho. Várias empresas também agendam aqui homologações. Essas homologações são agendadas, vem aqui e os nossos técnicos aqui da área vão lá, dá essa assistência à homologação. O cálculo das verbas rescisórias feito pelas empresas e fiscalizado pelos sindicatos ou pela Superintendência Regional do Trabalho tem que seguir a legislação brasileira que regulamenta as situações de demissão. Demissão sem justa causa. Sem justa causa, é a chamada dispensa imotivada, é quando o trabalhador tem todos os direitos. Então, o empregador pode exigir que ele cumpra um aviso prévio ou dispensá-lo desse cumprimento. Desde o ano passado, nós temos a nova lei, então, que ampliou o aviso prévio. Todo trabalhador hoje com mais de um ano de empresa passa a ter direito a 30 dias e mais 3 dias por ano trabalhado. Então, esse é o aviso prévio. Vai receber também o seu saldo de salários, férias proporcionais sempre acrescidas do terço, férias vencidas se é que ele as tem, se não gozou férias, o décimo terceiro proporcional e aí, como ele foi demitido sem justa causa, ele tem direito a sacar o FGTS acrescido da multa, porque aí o empregador é obrigado a recolher a multa de 40% sobre o fundo e ele também recebe as guias para se habilitar no seguro-desemprego. E aí ele vai poder, então, receber o seguro-desemprego. E tem que receber também aquela chamada carta de apresentação. Ou seja, o empregador vai estar certificando que não há nada que desabone a sua conduta. A boa conduta pode mesmo gerar um crédito para o trabalhador. O garçom Adriano dos Santos negociou a saída da pizzaria, onde trabalhava em Goiânia, e voltou para Brasília. Como foi a empresa que o dispensou, ele recebeu os direitos de uma dispensa sem justa causa. Eu conversei com a minha chefe para que ela pudesse me mandar embora, porque eu queria voltar para Brasília, para ficar perto do meu filho. Ela concordou e me mandou embora. Pedido de demissão. Mas se o funcionário pede demissão e não consegue negociar com o patrão, ele recebe menos, bem menos. Quando o trabalhador pede demissão, ele tem direito a receber o saldo salarial, férias vencidas acrescidas de um terço, se ele tiver essas férias vencidas não recebidas e não gozadas no período contratual, férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro proporcional. Ele não saca o valor depositado no FGTS, ele não recebe o aviso prévio e ele não recebe o seguro-desemprego. Ao pedir demissão, o empregado deve avisar o empregador com antecedência. Ele pode pedir para ser dispensado dessa obrigação, mas a decisão é da empresa. Se o empregado que pediu demissão não quiser cumprir o aviso prévio, ele terá que pagar para a empresa uma indenização. Recisão por falência da empresa. A falência de uma empresa faz com que o funcionário tenha o mesmo direito que teria se fosse dispensado sem justa causa. Só que nesse caso, as reclamações acabam indo parar na Justiça do Trabalho. Pela lei, a empresa falida não está sujeita a penalidades por atraso de pagamento das verbas recisórias. Aí, o dinheiro pode demorar a entrar na conta do trabalhador. Dependendo da situação, se a empresa não vai pagar absolutamente nada para esses trabalhadores, esses trabalhadores são encaminhados para o Departamento Jurídico do Sindicato, que propõe as devidas ações. No caso de falência, tem que fazer uma habilitação desse crédito trabalhista no juízo falimentar, onde está correndo o processo de falência. Então, tem que ser via judicial. E o sindicato dá essa assistência jurídica. Recisão indireta. Ela pode acontecer quando o empregador pratica uma falta grave, como, por exemplo, não pagar os salários dentro do prazo. Hoje em dia, vários empregadores atrasam o pagamento de salário e deixam de pagar salários. Então, com isso, o trabalhador fica sem o sustento dele e de sua família. Aí nós temos outras hipóteses, não apenas a falta de pagamento. Quando o empregador exige o trabalho acima das forças que ele pode suportar, trabalho contra a moral, trabalho contrário àquilo que foi pactuado no contrato de trabalho. Em casos assim, o empregado pode pedir a quebra do contrato por culpa do patrão. Quais são as consequências, então, nesse sentido? Ele vai receber as verbas como se estivesse demitido sem justa causa. Então, ele vai poder sacar o FGTS, o empregador tem que recolher a multa de 40% e todas as verbas ele recebe. Demissão por justa causa. Se, por outro lado, o empregado cometer uma falta grave, aí ele pode ser demitido por justa causa. As possibilidades para isso estão previstas no artigo 482 da ACLT, como motivadoras de dispensa. Dentre elas estão atos de improbidade, por exemplo, roubar, marcar cartão de ponto de outro colega de trabalho ausente, justificar faltas com atestados médicos falsos, má conduta ou mau procedimento, como usar o carro da empresa em benefício próprio, sem autorização do patrão, condenação criminal, desde que não caiba mais recurso da decisão, ato de indisciplina ou insubordinação e abandono de emprego. Ou até mesmo, e que alguns trabalhadores não se atentam para isso, quando ele começa a cometer pequenas faltas. Por exemplo, ele faltar imotivadamente pode levar a uma justa causa. Então, se ele começa a faltar durante um período e não traz justificativa, faltou uma vez, duas vezes, três vezes, ele começa a ser advertido, leva uma suspensão, ele pode ser demitido por justa causa nesses casos. Ou se ele, por exemplo, também revela um segredo do empregador, ele tinha a obrigação de manter esse segredo, seria uma outra hipótese. Outra que, ultimamente, tem sido chancelada pela justiça, quando o trabalhador utiliza o e-mail institucional para fins pessoais. E ele começa a utilizar, começa muitas vezes a descumprir a ordem do empregador nesse sentido, a quebrar a segurança do sistema da empresa e acessar páginas não permitidas. Com isso, ele traz vírus para a empresa, começa a trazer prejuízo e ele esquece que ele está quebrando com os deveres que ele tinha com o empregador. E ele pode ser demitido por justa causa por isso, porque ele está descumprindo as ordens do seu empregador. Em casos assim, ele só recebe férias vencidas, se tiver, e saldo de salário. E veja a seguir, trabalhador bem formado, ciente dos seus direitos, corre menos risco de ser enganado na hora de encerrar um contrato de trabalho. A gente volta já já. Na hora de oficializar a saída de um emprego, é preciso ficar de olhos bem abertos, atentos aos direitos que vêm junto com o fim do contrato de trabalho. E na hora de buscar essas informações, vale procurar o sindicato, pesquisar na internet ou conversar com amigos. Com conhecimento, o trabalhador corre menos risco de ser enganado. O mercado muda. O trabalhador perde o emprego. Eles estão alegando que estão passando por uma dificuldade financeira, né? E por isso estão reduzindo o quadro, mandando muita gente demora. O trabalhador denuncia irregularidades na empresa. Lá o que acontece é realmente um desvio de função, né? Então, eles querem forçar os funcionários a pedir conta, para eles ficarem com os direitos dos funcionários. Então, as pessoas que são mais, assim, pavio curta, que não aguentam certo tipo de coisa, vai lá e pede conta. Já as outras pessoas que são mais persistentes, né? Vêm aqui na delegacia do trabalho, procurar os seus direitos, saber o que pode fazer em relação à situação, né? O trabalhador procura ajuda, porque não conhece os próprios direitos. Ah, geralmente eu procuro, conversando com as pessoas que eu conheço, né? Que sabem sobre os direitos, ou então a agência do trabalhador, delegacia do trabalho. Nessa relação empresa-funcionário, nem tudo fica muito claro desde o início. Ou você já ouviu um patrão chegar para um funcionário recém-contratado e dizer assim, Olha, caso você seja demitido aqui nesta empresa, você tem direito a saldo de salário, férias e décimo terceiro proporcionais, e você ainda vai poder sacar o seu fundo de garantia. Não, nenhum patrão faz isso. O trabalhador não tem esse tipo de informação, os direitos que vai ter quando deixar a empresa. Mas por que será que ninguém diz isso para ele? Talvez em função da lógica que quem entra no emprego, entra para permanecer no trabalho. Ou é aquele trabalhador que está tendo contato com o mundo do trabalho pela primeira vez e não tem muita noção dessas circunstâncias. O trabalhador, no entanto, que já tem uma longa história de trabalho e de desligamento de outras empresas, ele acaba aprendendo isso na vida prática, por ter saído de uma empresa, ter recebido. Mas o trabalhador que ingressa, ele não tem, ele nunca aprendeu isso, não tem uma escola que o ensine sobre os seus direitos enquanto trabalhador. Não tem mesmo, mas poderia fazer parte do currículo escolar. É o que pensa esta advogada trabalhista. Olha, eu sempre acho que o direito do trabalho, assim como o direito do consumidor, todo cidadão tinha que aprender logo na escola. Então ele já tinha, desde cedo, ter noções, assim como leis de trânsito. Isso faz parte da cidadania, não é verdade? Então a gente tinha que crescer sabendo quais são os nossos direitos. E todos nós dependemos do trabalho, porque é difícil pensar em alguém que consiga viver sem trabalhar. Então para que o jovem não fosse realmente ludibriado, ele precisava aprender. Por não conhecer os próprios direitos, o vendedor Ramon Ribeiro reconhece que foi enganado, explorado mesmo, e não está sozinho. Outros jovens como ele foram recrutados por uma mesma empresa de cosméticos, uma multinacional israelense que implantou quiosques em shoppings brasileiros. As promessas? Contratam os jovens com a perspectiva, com a expectativa de ganhar 2 mil, 3 mil reais para trabalhar no expediente. E a gente entra muito motivado, só que quando a gente descobre que a gente vai trabalhar ali sem seguros, sem direitos assegurados, aí a gente, pelo menos todo mundo que tentou sair, não conseguiu muita coisa. Todo mundo foi demitido ou pediu demissão, não conseguiu muita coisa. Por não conhecer nossos direitos, a gente acabou sendo lesado. Um ano e quatro meses depois de começar a trabalhar para a empresa, Ramon foi demitido. Há sete dias do início prometido das sonhadas férias. Ele disse que foi uma retaliação porque foi convocado e depois, em uma ação trabalhista movida por um colega, contra a empresa. Mas isso nem foi o pior. Ele foi demitido por uma alegada justa causa. O rapaz disse que de justa, essa causa não tem nada. Eles conseguiram alguns atrasos que eu tinha no histórico da empresa, antes de ter carteira assinada. Eles conseguiram alguns atrasos, estava lá assinado, você está assinando a advertência porque você chegou atrasado. Atrasos de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Eles conseguiram três dessas advertências, e uma suspensão por uma falta que eu tive na empresa, de um dia. E por essa falta eles falaram, você não cumpre o seu horário de trabalho. Então você abandonou o seu trabalho. Essa foi a justificativa da empresa. O jovem vendedor abriu mão da comissão de venda, o único valor que a empresa se propôs a pagar. Ele procurou uma advogada, mas em casos assim, o sindicato também pode ser acionado. E a promessa do Ministério do Trabalho e Emprego é que cada vez mais, os sindicatos tenham aparelhamento público para garantir o respeito aos direitos do trabalhador. Um dos exemplos é o sistema Homolognet, já implantado no Brasil. Na próxima etapa, nós vamos começar o piloto de disponibilização do Homolognet nos sindicatos. Para quê? Para que a empresa lance seus dados de rescisão no sistema. O sindicato tem esses dados no sistema para poder verificar, como hoje as superintendentes fazem. E com isso o sistema de verificação da homologação tem mais qualidade, seja feito a partir do suporte informático, que dá mais segurança a todos aqueles complexos cálculos que estão envolvidos muitas vezes em uma homologação, em uma rescisão. E no próximo bloco, o contrato acabou, mas o empregado acha que foi prejudicado pela empresa? O caminho pode ser a justiça do trabalho. Você vai ver daqui a pouco. A rescisão do contrato é apenas um dos aspectos descritos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Empregados e patrões devem ficar atentos aos direitos e deveres previstos nas leis brasileiras, para que essa relação aconteça de forma equilibrada e ninguém se sinta prejudicado. Mas caso isso não aconteça, a justiça do trabalho pode ser a saída. Há situações em que a pessoa é demitida e não concorda com o que recebeu da empresa. Aí entra com uma ação na justiça. Mas atenção, existe um prazo para isso. O trabalhador tem até dois anos, contados a partir da data da demissão, para reclamar direitos na justiça trabalhista. E só podem ser incluídos direitos que foram negados nos últimos cinco anos, contados a partir do ajuizamento da ação. Acompanhamos o caso deste rapaz. Ele trabalhava como vendedor em uma loja de roupas masculinas, em um shopping em Brasília. Quando foi demitido, entendeu que os valores depositados ficaram bem abaixo do que tinha direito. E processou a empresa. O juiz marcou uma audiência entre as partes. De um lado, o autor da ação e o advogado. Do outro, os representantes da empresa. A principal reclamação do ex-funcionário é que não recebeu as horas extras durante anos. Além disso, não gozou do intervalo permitido durante a jornada de trabalho. O magistrado faz perguntas para poder entender melhor a situação. O vendedor conta que a jornada era maior, principalmente perto de datas comemorativas. Como o dia dos namorados, dia dos pais, Natal. Épocas em que aumentam as vendas no comércio. De posse das informações, o juiz começa a colocar tudo no papel. Faz os cálculos para tentar chegar a um valor o mais aproximado possível das perdas. Então, seriam 49 dias de dobras nos anos de 2008, em função de datas comemorativas, nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011. Então, vezes quase, 196 dias. Para a empresa, a dupla jornada não era tão frequente assim como alegou o ex-empregado. Eu entendo que foi bastante exagerado. Então, eu não consigo chegar ao ponto de negociar em cima desses fatos. Perfeito. E o que o senhor acha, então, que seria um cenário razoável para se conversarmos? Em termos de quantos dias, né? Em termos de qual era o tamanho da dobra? O senhor considera que é razoável que a dobra era de 6 horas? Sei que vale. Como confissão, porque as pessoas falaram, comprovaram diferente do que eu vejo. Eu entendo que seria razoável dez dias do Natal e dois dias antes dos dois seriados. Nem sábado, ok. Chegar a um acordo não é nada fácil. Cada lado tem uma versão. Faz uma proposta. Nesse momento, o que se observa é que ninguém quer ceder. Quanto mais o senhor insereia? Eu avançaria só muito, dos 1.500, dos 1.900. Qual seria o momento do senhor para não correr o risco? Excelência, esse valor aqui que foi colocado por mim, levando em consideração tudo o que a vossa excelência colocou, seria os 15.000. Esse valor, né? Porque a gente estaria, ou seja, 10.000 reais a título de jornada, porque a gente está desconsiderando o intervalo, e mais uns, pelo menos, 5.000 reais a título de dano moral. O dano moral a que o advogado se refere é um outro ponto em discussão na audiência. De acordo com o processo, o rapaz, depois de ser demitido, teria sido acusado de furto na loja. O juiz apura os detalhes. A defesa, apesar de achar interessante que o cliente receba uma carta de recomendação da empresa, insiste na indenização. Principalmente, sob o argumento de que a falsa acusação feita contra o rapaz colocou em risco a vida profissional dele. 15.000 reais, de acordo com a empresa, é muito. A reação do advogado é imediata. O juiz, também no papel de conciliador, tenta sensibilizar as partes, aceitarem o valor que resolva a situação e satisfaça a todos. Qual é o ponto ótimo de inteligência, de solução racional, considerando os riscos para ambas as partes? Porque o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se fosse para fazer um acordo que seria quase o valor de uma condenação, a empresa provavelmente não iria querer fazer isso. Se fosse um valor que também fosse insignificante perante uma condenação, não faria sentido de impulsionar o fazer, se a empresa chegasse nos 10 mil reais. A proposta leva os dois lados a conversar. Enfim, eles aceitam. O acordo foi construído considerando o que ele sustentava, considerando as teses de defesa da empresa, considerando uma avaliação sobre os riscos que havia de se demonstrar ou não por cada uma das partes, considerando o ônus da prova de cada uma dessas partes. E aí chegou-se a um acordo no valor de 10 mil reais a serem pagos em três vezes. Não só envolvendo as horas extras, não só a partir em função das horas extras, do intervalo, do dano moral, e também dos reflexos das horas extras e do intervalo sobre a rescisão do contrato de trabalho. Então já sabe, né? Seja empregado ou empregador, é preciso ficar de olho no que dizem as leis sobre as funções, direitos e deveres de cada uma. A importância de ficar antenada nos direitos legais, carteira, tem que tirar dúvida. Hoje eu já sei um pouco mais, né? Mas creio que eu não sei tudo ainda, mas vou procurar saber. O Repórter Justiça termina aqui. E você pode participar do programa e enviar sugestões. Escreva pra gente. O nosso e-mail é o repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. Semana que vem eu volto com mais um tema do seu interesse. Até lá! Música 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 Música